Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos! Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, Fabiano, com vocês! Você que ainda não é inscrito, muito simples, não custa nada, clique ali no botãozinho de inscrever-se e você vai ficar por dentro de muita coisa a respeito de ônibus, micro-ônibus, caminhões, vans, motorhomes e muito mais! E desejando entrar em contato conosco? Sim, pelo e-mail e também o Instagram que está ali no Roda Pé da Tela! Hoje é dia 25 de agosto, o ano 2021, meus amigos! Vocês pediram muitos comentários, muitos pedidos aí, tanto no e-mail como nos vídeos, para trazer micro-ônibus barato, então... É, baratos, melhor dizendo! Então vamos à seleção, acompanhe até o final, rapaz! Tem coisa aí? Peça rara, coisa boa! Iniciamos, o ano é 1977, trata-se de um Caio Carolina, observem aí, é, sistema de abertura de janelas, inferior e superior. É um veículo bem antigo, bem icônico, pessoal, é difícil achar um em perfeitas condições, mas a gente acaba garimpando e achando veículos excelentes. Ele tem a mecânica Mercedes-Benz, é o 608D, é o mesmo do caminhão, obviamente, é o chassi do caminhão, né? Motor, é, aspiração natural, não possui direção hidráulica e os freios invariavelmente a óleo. 2,608, algumas unidades já têm sido colocado freio a ar, direção hidráulica, alguns upgrades que o pessoal tem feito. E não é demais lembrar a vocês e também para o pessoal que está chegando agora, os vídeos, os veículos constantes neste vídeo são somente para título de informação, para vocês se basearem mais ou menos naquilo que vocês estão procurando em termos de microônibus barato. E lembrando, a gente faz essa avaliação, só entrar em contato conosco através do Instagram ou do e-mail que está ali, entra lá no direct do Instagram e a gente combina, eu faço avaliação para vocês e a gente já tem rotineiramente feito esse trabalho. Voltamos aqui, o painel traseiro me parece em boas condições, foi mexido ali no... As lanternas não são originais do carro, porém me parece que ali não é um para-brisas, né? Me parece que foi colocado acrílico ali, ou muito me engano. Mas enfim, a parte ali onde é alocada a placa de licenciamento é genuína do carro. Então, dá uma olhadinha analisando aí o contexto geral da onde ele se encontra e peço a vocês, coloquem nos comentários o que vocês acham dos veículos aqui apresentados, principalmente também desse aqui, qual que é a opinião de vocês. Lembrando, pessoal, é um vídeo mais para quem está procurando o veículo barato, microônibus barato e com pouco dinheiro no bolso. Tem um que sai um pouquinho dessa vertente, mas acaba saindo barato. Acompanhe até o final. E tá aí o interior, meus amigos. É, para quem está novo no canal, a maioria das pessoas, alguns não sabem, então é sempre bom fazer um esclarecimento. Esse vídeo ali trata-se somente de curiosidade, a gente lembrar um pouquinho desses ônibus do passado, mas sempre da negócio. Alguém acaba entrando em contato e invariavelmente fechando o negócio. Mas é mais um vídeo para a gente bater papo, falar das características, principalmente para você que não entende nada de ônibus. A gente não entende muito, mas a gente procura trazer para vocês um pouco do que a gente entende, para você que não tem conhecimento nenhum, conseguir de repente avaliar e analisar o negócio para ser comprado. É bom que a gente traga essa informação para entendimento. Lembrando, a gente não faz nenhum ensaio, anotação da forma que eu estou vendo aqui, coletando essas fotos de anúncio de Facebook, anúncio link que o pessoal passa, esses canais aí, canais não sites de compra e venda, a gente vai pegando, coletando e trazendo aqui. Então, a impressão inicial que eu tenho é exatamente essa que eu vou estar passando para vocês. Foge alguma coisa, a gente não sabe de tudo, mas vamos lá, que é uma conversa entre amigos. Olhando os detalhes aqui, eu consigo entender a questão desse vidro traseiro, que eu achei que era um acrílico, mas não. Agora eu entendo que o vidro traseiro ali está todo rachado, deve ter levado, sei lá, uma pancada, uma pedrada e colocar alguma coisa ali para evitar que ele, na verdade, a película ele evitou que ele estilhaçasse todinho. Mas vamos no interior aí, a esse interior a gente vê que essas poltronas aí são genuínas desse modelo de Carolina, pessoal. Não sei onde cargas d'água foi parar o restante da bancada, ali tem um jogo urbano, se achar esse tipo de banco aí, é um carro semi-urbano, né, seria uma restauração interessante, porque estão ali os porta-pacotes e também as luzes internas que são feitas em material, em vidro, né, aquela capa ali que fica por fora da lâmpada, explicar bem, ela é de vidro, pessoal, é o mesmo utilizado nos modelos Gabriela de época. Mas está aí o interior, dá para dar um tapa, ou se o teu projeto é outro, arrancar tudo isso aí e seguir em frente. E o pedido são 18 mil, gostei tanto, gostei que está aqui no canal, eu tentei fazer uma coleta de veículos que o Fabiano iria avaliar, se fosse chamado. Ele se encontra aí na região de contagem, estado mineiro, no ano, como eu disse, 1977. A única informação é que está com o documento 2021 na mão. Contato comigo, está ali embaixo, Instagram e também o e-mail. Agora vamos ao volário, pessoal, sempre pergunta dos volários, pessoal. Antes de falarmos dos volários, você que está procurando anúncios em algumas plataformas, em alguns sites, tem dois bem famosos aí, cuidado, cuidado com golpes, não envie nenhum tipo de dinheiro em espécie, principalmente a título de entrada em veículo antigo, hein. Nenhuma instituição financeira faz financiamento de ônibus com 20 anos de uso, 15 que seja. Cuidado, analise bem, todo cuidado há pouco. Voltamos ao volário, o ano dele é 2004, é 1 a 8. Esse me parece também em condições bem razoáveis, está lá em cima o painel de itinerário. Tinha ar-condicionado, né, e se consegue ver umas coisas, um da calçado ali, né, a roda traseira. Ah, agora está aí, né, o MWM, o fabuloso, o MWM X10. Motorzinho bom, rapaz, tem suas características, mas dentro do que se espera econômico e robusto. E o interior está aí, está lá no fundão, lá a saída do ar-condicionado. Estão presentes os porta-pacotes, está bonitinho até. Aí chegamos a outro Carolina, o ano, 1981. Chassis Mercedes-Benz 608D, painel traseiro bem original. As lanternas traseiras também, isso é coisa boa, hein. O interior me parece que está em condições razoáveis, né. As laterais também, aquela janelinha de abrir em cima e embaixo. Assoalho em chapas de alumínio lavrado. Bancada não emociona, mas está tudo aí, né. A informação é que tem direção hidráulica, está ali um banco automotivo. Rapaz, está bonitinho, hein. Gostei desse carro, um valor bem condizente, apenas R$ 17 mil. Olha, gostei, hein. Pena que está longe. Está na região de Itumbiara, estado de Goiás. A oportunidade está aí para você, meu amigo, que quer investir em um ramo de alta rentabilidade e o ramo mais promissor hoje em dia. A Sofisticar, desde o ano de 2018, com excelente know-how, inclusive atuando diretamente com diversas seguradoras no Brasil, fazendo reparação e substituição de autovidros, te dá a oportunidade de ser um autorizado na Sofisticar. Ela te dá todo o suporte, treinamento em cidades de mais de 200 mil habitantes. Você poderá ser um autorizado na Sofisticar e, com certeza, obter excelentes lucros. Se você não tem todo o investimento, a Sofisticar oferece para você, junto a parceiros, linhas de crédito que vão viabilizar o seu negócio. Oportunidade incrível, meus amigos. Entre em contato através do número que está aí no vídeo para tirarem maiores dúvidas. Não esqueça, Sofisticar, o momento é agora. Chegamos aí ao micrão da Lohane Bus. Está aí, meus amigos. É um Nel Bus Spectrum. Ano 2005, chassi Mercedes-Benz OF1418, motorização dianteira. Esse aí já é eletrônico. Observe aí o tamanho desse para-brisas. Inteiço, sem divisória. Eu gosto desses modelos aí da Nel Bus. Esse aí também está, se mostra, bem conservado. A gente já conhece um pouquinho a história desse carro. Compraria sem sombra de dúvidas. É um micrão com uma porta só, né, pessoal? Está legal. 2005 parece até mais novo. Painelzinho traseiro ali, tudo genuíno. O interior é um típico interior de um Nel Bus. Nel Bus possui alguns detalhes, mas ele tem sistema de ar-condicionado. Não está operando, tá? Mas, a princípio, tem. São 40 lugares. Aí, a bancada estilo soft da Nel Bus é bem diferente. Por conta do sistema de ar-condicionado, ele não tem porta-pacotes. É meio esquisito até, por tratar-se de um micro-ônibus rodoviário, né? É, na verdade, semi-urbano, mas que faz falta o porta-pacotes, sem dúvida nenhuma. Está aí o painelzinho de instrumentos. É coisa boa, né? Mercedes 1418. É coisa boa, rapaz. Então, não tem informação mais nenhuma a adicionar. Somente que ele tem 40 lugares. A região que se encontra é a região aí, próxima da capital mineira. Grande Belo Horizonte. E está aí o painel de instrumentos. Bem originalzinho do Mercedes. Lógico, bem gasto do tempo, né? Muitos detalhes ali. Dá uma olhadinha ali. A parte de assoalho próximo ao pedal. É sempre uma parte crítica nesses ônibus. Enfim, são 35 mil reais. No meu ver, está valendo sem dúvida nenhuma. Como eu disse, região da Grande BH. E agora chegamos aí. Esse eu vou falar para você, hein? Eu gostaria de saber com vocês, meus amigos. Pessoal que está assistindo aí, coloca nos comentários se você já viu um micro-ônibus nessa configuração. Me ajudem. Eu nunca vi. Eu sei que tem, porque eu tenho prospecto de época aqui em casa, mas nunca tinha visto. Aí, quem sabe, até não saíram poucas unidades e um desses é o que estava no prospecto. Ele é um Marco Polo Júnior. O ano é 1982. Até aí, beleza, né? Nada de anormal. A frente, deixo com vocês os comentários. Enfim, me parece um veículo com alguns detalhezinhos para fazer. Ali está os espelhos retrovisores. Mas, porém, me parece bem alinhado, né? Aí, está aquilo lá, rapaz. Eu vou perguntar para ti. Olha, eu vou marcar o minuto que está aqui no vídeo, hein? Quem me diz, consegue acertar? Que mecânica? Que motor é esse aí? Coloca aí nos comentários. Vou olhar se você acertou ou não, hein? Isso é mosca branca. Olha os pneus. É, e deu boa informação é que está com pneus todos novos. Olha o interior. O teto, o matelassé. Foi retirado as bancadas. Colocado uma mesinha ali, né? E tá aí, meu amigo. É isso mesmo. Chassis, Fiat e diesel. É um Fiat 80, rapaz. Isso aí não existe, hein? Bem, existe porque a gente está vendo. Mas é raríssimo. Dadas devidas circunstâncias, aí está a chave de seta, já mais moderna, estilo Mercedes, a mesma utilizada nos volares. Painel de instrumentos, é. É o que se espera num Fiat. Só foi colocado aquele GPS no meio ali que, enfim, né? Mas tá aí, rapaz. 21 mil reais. Sinceramente, não temos o contato do proprietário. Mas, por ser uma raridade, a gente tinha que colocar aqui. Lembrando, rapaziada, a gente faz uma, olha, bem criteriosa avaliação para colocar no canal, hein? Tem centenas de anúncios aí em diversas plataformas. O que a gente acha peculiar, alguma coisa diferente a gente traz para vocês. Conto com os comentários e o seu like para fortalecer o canal. E vocês têm nos fortalecido, sim. Estamos quase chegando na marca de 100 mil inscritos. O meu muito obrigado novamente. Opa, voltamos aqui. O ano 2003. Marco Polo Sênior. As primeiras gerações, né? Meio esquisitinha essa frente aí, farolzinho pequeno. Mas é coisa boa, né? Mecânica Mercedes-Benz. Aí sim, temos um LO 914. A gente deixa transparecer algumas coisas porque é a realidade, pessoal. A gente, já falei, o pessoal que ainda não conhece o canal, a gente tem micro. Nosso micro e tá com quase 300 mil rodado. É mecânica MWM. Mas eu, particularmente, eu gosto bastante desses com chassis Mercedes-Benz, né? Então, a gente, não é que A ou B é ruim, ou não é tão bom, ou é ótimo, excelente. O melhor que tem é aquele que você tem aí, é aquele que você vai comprar. Eu sempre digo aqui, o melhor ônibus é o seu. Porém, a gente tem as nossas preferências. Lógico, alguém tem histórias ruins, outros têm histórias boas. Vai também da forma que é cuidado e feita a manutenção. Aí você foge de surpresas. Esse carro aí, ele tá com 30 lugares. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, 30 lugares. Tá com a bancada aí, semi-rodoviária. Soalho de alumínio, também embaçado a imagem. Aí melhorou. O teto me parece bem. Parece aí que tá tudo em boas condições. Tem duas escotilhas pra agilizar aí a circulação de ar, a renovação de ar. E o volante, né? Tira aquela capa ali, joga fora. Me parece um carrinho bom, rapaz. 36.500 é a pedida. Ele se encontra na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Cidade de Ipatinga é uma coisa. Bairro de Itatinga, perto de Campinas, é outra coisa, hein? Vou aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Marcelinho aí, de Sorocaba. O pessoal que já ouviu falar em Itatinga, coloca nos comentários. Eu quero saber. Vamos à frente. Chega. Agora sim, hein? Você tava afim de um sênior GV? Analise os fatos. O ano dele aí é 1997. Tá só com uma palheta de limpador. Não sei o que fizeram ali, rapaz. Mas parece que só tem um limpador no meio do vidro ali. Fizeram alguma coisa. Mas vamos lá, né? A informação que o proprietário dá é que o carro está trabalhando. Bem, não sei, porque me parece que esses faróis ali da esquerda, bem, dá a entender, né? Que tá inoperante, porém, tem os enormes faróis auxiliares colocados ali no para-choques. O ano dele, como eu falei, é 97. Chassis Mercedes-Benz LO814. Para te trazer ali, tá bem íntegra. É um carro que eu gosto bastante desses sênios GV. Agora sim, a informação que tá com seis pneus zero. E parece que são mesmo, hein? Tradicional pneu Ling Long. Ele é bem macio e tem uma durabilidade até boa. Aí a gente já usou no micro aqui. Mas tá bom, hein? Novo é a melhor marca que tem. O interior se mostra muito bom, hein? Bem clean. Ali a bancadinha, com cintos de segurança. Também possui cortinas. E o painel da Mercedes sempre anima, né? Pessoal que é acostumado com os volares, aquele capô de motor ali, que você tem que fazer um contorcionismo para chegar no banco do motorista. Que você já tem a facilidade, né? E a fluidez do tráfego ali naquela região. Enfim, só que o painel fica um pouquinho longe do parabrisas, mas tudo tem seu preço. O pedido aí são 30 mil reais. Não temos o contato da Tiffany, mas é a região metropolitana de Curitiba, a região de Campo Largo. Querendo entrar em contato conosco, anunciar no nosso canal, por um valor bem pequeno, você tem seu veículo aqui no canal Ônibus em Trânsito. Aqueles anúncios que a gente faz aqui, pessoal, exclusivos de um veículo só, são publicações pagas. Por quê? Lógico, além de ajudar o nosso canal, o nosso trabalho aqui, ele acaba evitando muitas fraudes e tentativas de golpe. que a gente vai tirar informações aí melhores a respeito do carro antes de colocar aqui no canal. Com isso, traz uma maior credibilidade para quem está vendendo e também uma maior confiança do potencial comprador. E está aí, né, o Marco Polo Júnior, farolzinho redondo. O ano dele, é, não tem aqui. Então, não vamos atirar pedra aí, mas é, creio eu, que é finalzinho da década de 70. Chassis E608, está lá o painel de itinerário originalzinho, né, do veículo. Aquelas lanternas traseiras também correspondem às luzes de posição, para-choques. Tem muito detalhe aí, mas, essencialmente, o carro está em cima. Lógico, um trato, uma pinturazinha, sem dúvida nenhuma. Olha o interior aí, que também tem que começar a pensar, né? Não se sabe como que está aqueles... Existem muita infiltração d'água, conforme o dano verificado ali nos painéis de teto. As poltronas são originais. E está lá o painelzinho, né? Está legal, rapaz. Aquele painelzinho, com aqueles comandos satélite ali, eu acho muito interessante. E são apenas 11 mil reais. Você pega, encosta ali, e devagarinho vai fazendo o carro. Se tiver com a mecânica tudo ok, beleza, a única informação... Ah, sim, os pneus estão novos, e está emplacado o Mercosul já. A região, região de Uberlândia, Minas Gerais, eu acho que está valendo, viu? E está aí, pessoal. Agora sim, é uma pérola esse micro. Lindo, gostei muito. Ano, 1981. É, inconfundível. Caio Carolina. Chassis Mercedes-Benz 608D. Outro com sistema de abertura de janelas inferiores, superiores. Está bonito, hein? Eu gosto desse modelo, pessoal. Olha só o painelzão traseiro. Original. As lanternas. Tem uma luzinha de posição a mais lá no teto. Mas o carro em si anima e muito. Olha, ele, pelo custo-benefício, ele é o eleito do vídeo. Mas ainda tem coisa interessante aí pra frente, pessoal. Mas olha que micro bonito, rapaz. Às vezes está procurando o micro, é mais 30 mil, mas é mais novo e tal. Dá uma olhada. Eu tenho feito avaliações, pessoal. Em off, quem me procurar, eu converso. Eu tenho material. Quando a gente faz algumas avaliações que não é conveniente ao comprador, eu não coloco no canal. A gente é bem ético. A gente não comenta, não fala onde que foi, nem de quem era. Mas a gente tem esse subsídio. A gente tem o checklist. Quando não passa o checklist, a pessoa que nos contrata pra ver o veículo, ela é avisada. Tal item, tal, tal e tal. Não só no papel, mas a gente vai mandando fotos, enviando informações. E nisso acaba não dando negócio. Então, eu digo pra vocês. Já vi micro bem mais novo que esse aí, em condições praticamente de sucateamento. Certo? Conversados. Temos lá o tradicional escotilha de teto, né? Janelinhas ali moldadas em alumínio anodizado. Ah, tá tradicionais. Carlotas cueca, né? O pessoal chama calota cueca aquilo ali. Cada um coloca o que achar melhor, né? Sistema de porta de abertura de dobradiça. Eu falo isso porque o meu também tem aí atrás essas calotas. Tá bom? Antes que alguém fale, ache que eu tô falando mal. E o interior, esses bancos aí são bancos de fibra de um Gabriela. Essa bancada aí não tá dentro do contexto de originalidade que se propõe o carro. Mas estão ali as luzes de teto, luzes de salão ali no teto, genuínas. A primeira vez na minha vida que eu vejo essa bancada de fibra com cinto de segurança, hein? Vivendo e aprendendo. E tá aí, rapaz. Oswaldo tá vendendo barato esse micro, hein? Eu substituí imediatamente aquela bancada. Rapaz, só alegria. Olha o abridor da porta ali. A manopla de abertura da porta. Sistema de ar comprimido. Tá barato, região de Botucatu. Muito bom. Não temos o contato aí, mas dá pra procurar, né? Se cavucar, a gente acaba encontrando. Quando é disponível, a gente já coloca automático aí. Rapaz, olha, é muito gratificante a gente fazer essas garimpagens e achar um exemplar como esse aí. E eu volto lá no finalzinho dos anos 80, quando eu era menino, trabalhava na empresa sul-americana. Ela comprou alguns micros com ar-condicionado de teto. Era raridade. E hoje você depara com um exemplar desse aí, que ele era totalmente rodoviário. Tinha até geladeira. Mas vamos parar com isso de ser tão nostálgicos e vamos a esta pérola. O ano 1997 é um Marco Polo Sênior, da geração 5. Como eu já disse pra vocês, ar-condicionado de teto, chassis, Mercedes-Benz LO 814. Carro muito original. Aí estão os faróis auxiliares. Nas cima, as tradicionais luzes de posição e o painel de itinerário genuíno do modelo. Aí sim, alguns puritanos não gostam. Eu particularmente acho que essa posição desse cano de descarga, o pessoal no sul chama descarga. Aqui no Paraná a gente fala escapamento. Sinceramente, eu acho que não ficou legal nesse carro. Opinião pessoal, né? Destorou um pouco do conjunto. É um negócio meio bruto, né? E pra você desfazer isso aí não convém. Tem que deixar como tá. Olha só que micro bonito, rapaz. Tudo que a gente espera. Raridade, exclusividade, chassis Mercedes. Tá lá o sistema de porta, abertura de sistema de dobradiça. Ele tem rodoar também. Olha só as falhozinhos de alumínio genuíno do modelo. Olha que preciosidade esse micro-ônibus, rapaz. Ele é semi-urbano, né? Na verdade, ele saiu como urbano com bancada rodoviária. São pedidos pontuais aí feitos pra encarroçadora dentro do portfólio que ela oferecia características mistas de urbano e rodoviário. O TV não possui aquela tradicional poltrona lá na frente pelo fato do posicionamento avançado da porta de entrada e saída. Está aí o interior, a bancada bem genuína mesmo da Marco Polo de época. São 30 lugares. Está ali o porta-pacotes, luzes individuais de leitura, indicadores de poltrona e também as saídas do ar-condicionado. Olha só, estão ali presentes, né? Todas as poltronas. É um acabamento revestido em curvinho, né? As versões executivas vêm com aquele acabamento em veludo, um veludo bem grosso, inclusive. E está aí a manopla de acionamento e de abertura da porta. É coisa bem icônica de época mesmo. Ali a tecla de acionamento do sistema de ar-condicionado Recursul. E tem, inclusive, as instruções ali afixadas na janela do lado do motorista. Ali também você observa a manopla de acionamento do freio de estacionamento. E mais atrás, ali os comandos, né? E os manômetros do rodoar. Olha que painelzinho bonito, rapaz. Está tudo ali. Estão todas presentes as teclas. E provavelmente deve funcionar tudo. A informação, rapaz, que esse ônibus está com essa quilometragem lá, ó. 134 mil originais. Não duvido. Está aí a plaqueta de identificação. 14ª semana do ano de 1997. Chassi carroceria 97. E com essa visão magnífica de um veículo icônico, realmente não precisa restaurar nada. É tudo original, rapazinho. Que maravilha, hein? Painelzinho. Todos os comandos, tudo impecável. É uma raridade indescritível. Alguém pode achar 55 mil caro? Sinceramente, observando tudo isso aí, todo o conjunto que compõe essa obra, 55, eu acho que está um valor bem adequado. E creio que ainda dá para dar uma proposta aí. Enfim, o anunciante é o Ayrton. A região que ele se encontra é a região da Grande Porto Alegre. Se alguém tiver contato do proprietário, entre aí no contato conosco, através do e-mail ou do Instagram. E com certeza a gente pode dar uma olhada lá. Não esqueçam, pessoal. Agradeço demais a vocês. Mas se inscrevam. Nos ajudem. A maioria do pessoal assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Isso não custa absolutamente nada. Ou você clica ali. Ou na descrição do vídeo está o link direto. Que vai aparecer a página. É só você clicar em inscrever-se. E está tudo feito. Um abraço. Agradeço de coração. Principalmente a vocês que chegaram até o final. Nessa jornada dos micro-ônibus. baratos e icônicos. Forte abraço a todos e até mais.